O documentário Pilares do Futebol, produzido por alunos da PUC Campinas, aborda as questões físicas, técnicas e táticas do esporte. É o que a gente assiste hoje no Direto da Universidade, aqui da TV Câmara Campinas. O futebol moderno tem duas características que hoje ninguém abre mão, que é força e velocidade. Hoje em dia, a preocupação maior é trabalhar mais a parte física do que a parte técnica. Primeiro as pessoas têm que entender que o futebol de hoje é um futebol muito comercial. O futebol moderno hoje, se você não tiver aplicação tática, é difícil tu jogar. A diferença é que perdeu essa fantasia, esse futebol. O futebol tem quatro conceitos básicos. A parte técnica, a tática, a parte física e a parte emocional. Antigamente você tinha não só esses quatro conceitos, talvez não tão bem acentuados, você tinha uma técnica muito acentuada. Você tinha uma tática, né, sosô ali. Você tinha a parte física mal trabalhada e a parte emocional era laissez-faire, né? O jogador era mais largado. Mas você tinha a estética. Tudo isso, você tinha a beleza. O futebol é uma grande diferença entre o futebol chamado futebol clássico dos anos 50 e 60 em relação ao futebol praticado hoje. É a questão física. Eu acho que tecnicamente o futebol evoluiu e fisicamente ele evoluiu. Hoje há uma série de jogadores que são considerados grandes jogadores, muito pela capacidade física e menos pela capacidade técnica. O jogador, querendo ou não, ele ficou muito mais atleta. Ele percorre mais, ele joga-se mais e o futebol antigo é um futebol mais clássico. Chega a ser um futebol mais bonito de lançamento, de batida na bola, de drible. Você poder fazer passes importantes para o próximo da área. E a evolução, principalmente, do sistema defensivo fez com que esses espaços foram diminuídos. Então, o futebol foi muito pela evolução física. E a parte técnica, ela ficou um pouco em segundo plano. 40 anos atrás, quando eu iniciei minha carreira futebolística, O futebol realmente se preocupava muito mais com a parte técnica do que a parte física. Hoje em dia, a preocupação maior é trabalhar mais a parte física do que a parte técnica. Então, essa já é uma das diferenças. Acho que é uma evolução natural do próprio ser humano. Se você for avaliar as imagens de 1958, você vê os atletas como pessoas normais. Não existem super atletas, aqueles corpos perfeitos, como se fossem atletas olímpicos mesmo. Você vê que a cada Copa do Mundo, os jogadores vão ficando mais fortes. Hoje, os jogadores são super atletas. Eles são capazes de suportar uma temporada enorme. E acho que isso é muito relevante para que a gente possa situar o futebol moderno hoje. É um futebol essencialmente físico. A parte física foi tomando um volume muito grande, uma importância muito grande. E hoje, o atleta que tem uma qualidade técnica boa, até um craque, ele não consegue sobressair se ele não estiver bem fisicamente. A preparação física junto com a aplicação tática mudou demais. Então, hoje em dia, se o jogador não tiver uma boa preparação, é difícil de jogar. O que a gente procura fazer muito, aqui mesmo na Ponte Preta, é preparar muito essa musculatura, desenvolver muita força nela. Com trabalhos de pleometria, trabalhos na academia, trabalhos com resistência de força, com tração. E também dosar. Às vezes, a gente acaba treinando até demais. O treino é bom, mas a gente também tem que quantificar para tentar não passar do ponto. Talvez os treinos mais longos, contínuos, longe um pouco da realidade. Então, encontravam-se treinos de corridas longas, sem intermitência, sem mudança de direção, treinos cíclicos. E isso foge um pouco a realidade do esporte, que hoje um jogador dentro de uma partida realiza cerca de mil, mil e quinhentas ações diferentes. Então, ele anda, corre, salta, cai, sprints de velocidade máxima, sprints de velocidade média. A gente treinava lá no Taquarau, muitas vezes a gente treinava na Fazenda São Quirina, a gente corria no asfalto oito quilômetros. A gente fazia abdominais com bola de medicine ball, que é a bola de 5 quilos, para você ter... Hoje não, você faz abdominal sem fazer esforço. Os treinos eram mais naturais, eu te diria. A gente saía correndo, subindo morro, subindo escada e hoje não acontece mais isso. Hoje o treinamento praticamente, ele é realizado dentro de uma academia, com aparelhos moderníssimos, que te dão ali o limite da sua condição para que você não tenha um desgaste físico. Então, a gente fazia um trabalho mais de força, em time de caixa de areia, e às vezes a gente até subindo e descendo escada. Isso, sem dúvida, é um crime. Hoje não se faz isso e muitos jogadores tiveram uma sequela muito grande. Eu mesmo tenho uma artrose de joelho, a artrose do quadril, em consequência desses treinamentos que na época eram o único recurso. A maioria dos ex-atletas, como eu, todos nós somos fodidos, meu irmão. Eu tenho um corpo de 70 anos, você quer saber. Às vezes eu levanto da minha cama, eu levanto porque você não sabe a dor que eu tenho nos meus tornozeiros. Essas corridas longas, muitos trabalhos de arquibancada, principalmente o que mais atrapalha, no meu ver, são as descidas, porque aí tem o peso do corpo, a força da gravidade. Então isso aí foi trazendo muita lesão, e hoje em dia eles sofrem com isso. As lesões de trauma são as mais comuns, de impacto, de choque, de pancada, né? São as contusões que acontecem no dia a dia. Agora, tem as lesões musculares e as articulares, que isso é bem dividido também. Geralmente elas passam a acontecer mais agora, no segundo semestre, onde está acumulando o número de jogos. São dois jogos por semana, todo, toda semana. Então o organismo do atleta já vai começando a sentir agora a sobrecarga. Por isso que está tendo um movimento dos jogadores, né? São 75 jogadores que estão se insurgindo contra essa aberração do calendário. De forma que, se nós não nos organizarmos, a gente cada vez mais vai ter problema na preparação do jogador. E é importantíssimo o jogador bem preparado. Eu acho que atrapalha. Primeiro, não só o jogador, mas ao espetáculo no todo. Até mesmo porque o nível acaba caindo. Você joga um jogo e você vai para o próximo sem ter a total recuperação. Você joga um, dois, três, como eu disse, é tranquilo. Mas chega no vigésimo, no trigésimo, o teu corpo já começa a sentir, as dores vêm. O calendário ideal seria uma melhor, maior e melhor pré-temporada, porque hoje a gente tem aí no máximo 13, 14 dias de pré-temporada. E como eu falei, o ideal seria de 25, 30, 35 dias, acima de 25 dias, para readaptar o organismo desse jogador para a temporada completa. E talvez uma diminuição um pouco do número de partidas. Hoje encontram-se números meio absurdos. Times com 87 partidas no ano. Isso é muita coisa para uma temporada só, para um ano só. Os preparadores físicos e os treinadores, eles valorizam sobremaneira. Eles atribuem muitas vezes a má performance do time na temporada pela falta da pré-temporada. Pela forma como eles descrevem, a gente entende que é muito importante mesmo. Porque o que é a pré-temporada? É aquele momento de preparação, né? Antes do campeonato, onde eles fisicamente fazem toda a preparação, uma preparação bem elaborada, científica, para suportar grande parte da temporada. Sem a pré-temporada a gente não conseguiria jogar sequência de jogos. Jogar um, dois, até cinco jogos aí, acho que qualquer pessoa com um pouquinho de treino joga. Mas você jogar 30, 40, a Ponte Preta esse ano deverá fazer cerca de 70 jogos no ano. Então é difícil você suportar todos esses jogos. No Brasil, por exemplo, um jogador de ponta, ele vai jogar aí perto de 70 partidas. É muita coisa um jogador de futebol jogar 70 partidas. Então se não tiver uma pré-temporada bem profunda, bem disciplinada, ele tende a ter problemas inúmeros. Quando você tem a pré-temporada para trabalhar... Você tem o tempo para preparar sua musculatura, para preparar sua parte física, e isso acaba ajudando muito. A questão física, ela é muito presente hoje no futebol, porque o futebol cobra essa exigência física. Mas sempre houve jogadores acima do peso, jogadores sem uma condição física exemplar, que tiveram sucesso. Nós tivemos o Puskas, que foi um dos maiores de todos os tempos. No Brasil havia o Coutinho, no Santos, o Ademar Pantera. O Ademar Pantera era um jogador barrigudo mesmo, mas ele conseguia jogar dessa maneira. Na época mais moderna, muita gente fala do Neto, né? Só que pouca gente sabe que o Neto, com a bola nos pés, ele era o jogador mais rápido em testes feitos na seleção brasileira. Eu sempre fui gordo, mas eu nasci gordo, né? Nasci gordo, porque eu nasci com 4,5 kg, né? E eu tenho tendência fodida para engordar. Você estando acima do peso, você sobrecarrega as articulações, sobrecarrega um mecanismo ou outro que ele precisa utilizar com uma maior eficiência, e o peso às vezes atrapalha. O Walter é um exemplo de como as pessoas não aproveitam o talento nesse país. Porque todo mundo fala, nossa, que jogador, mas ninguém pensa nele como gente. De cruzamento, agora passou, olha o Walter! Ninguém chega para ele falando assim, Walter, pô, você não pode jogar com esse peso, porque é seu joelho, seu tornozelo, daqui a pouco você vai ficar pobre, porque ninguém vai mais te contratar. Antigamente era mais fácil encontrar jogadores que fumavam, bebiam constantemente, justamente porque faltava um pouco essa informação, faltava um pouco o jogador de futebol se ver como atleta de futebol. Eu fumava no intervalo do jogo, eu bebia bebida alcoólica, não no dia do jogo, mas jogava no domingo, na sexta eu tomava minha cerveja, não bebo há 13 anos. Só que tem uma coisa, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, então tudo que eu fiz, cara, foi legal. Os anos 60, acho que basicamente foram marcados pelo Santos, do Pelé, e a consolidação do futebol brasileiro em termos internacionais, com a conquista do bicampeonato mundial no Chile, e também a consolidação dessa geração fantástica de 58, com poucas mudanças em relação a 58 para 62. Acho que ali o futebol brasileiro seduz o mundo de uma maneira muito clara, com a sua arte, com o seu talento, com os seus grandes jogadores. Antigamente você precisava saber jogar futebol, o jogador de futebol era dotado da mais fina flor da técnica. O atleta de alto rendimento, ele representa o que há de melhor em questão física da raça humana hoje, mas há um pecado aí. Eu acho que a evolução física do futebol, ela tirou um pouquinho, ela deixou de lado a questão técnica. O ideal seria que esta evolução física acompanhasse também a evolução técnica. Eu acho que havia uma sintonia muito boa no que se diz respeito a 50% de cada fundamento, de cada quesito. A gente treinava dois, três dias da semana a parte física, e dois, três dias também treinava a parte técnica e a parte tática do jogador. Então era meio a meio. Antes a gente sabe que existiam jogadores que tinham extrema qualidade técnica, que conseguiam sobressair apenas com essa qualidade técnica, porque o nível físico dos jogadores era bem abaixo. Era realmente assim, a atenção maior estava para a qualidade técnica. Você via jogadores assim de alta técnica, né? Vamos citar alguns, por exemplo, ao longo da história do futebol brasileiro. Nós tivemos talvez o maior armador de todos os tempos chamado Didi, Valdir Pereira. Era fantástico a técnica do Didi. Nós tivemos Coutinho, Santos. Nós tivemos o Garrincha, que era uma alegria. O Garrincha tinha um drible, tinha uma fantasia que era hilária e produtiva e espetaculosa. Tivemos os zagueiros. Hoje você não vê um zagueiro técnico. A gente tinha um zagueiro chamado Mauro Ramos de Oliveira. A gente brincava que ele não desmanchava o cabelo para jogar e tão técnico que ele era. Hoje em dia o futebol veio se modernizando, né? E se a gente for comparar, hoje o zagueiro tem a mesma preparação do cara que joga no meio campo, do meio campo do ataque. Então, hoje em dia está tudo muito igual. Tanto é que hoje, se for jogar duas equipes, ninguém sabe quem vai definir uma partida. Na intermediária, Adrianinho a ajeitou, cortou para o pé direito, para o esquerdo, que é o gol! Gol! O futebol está muito mais rápido hoje. Hoje os jogadores escolhidos mais procurados são de velocidade e de força. E antigamente eram os jogadores de mais técnica, de mais qualidade. Os caras não conseguem bater o escanteio, não tem ninguém mais que bate falta. Não tem um gol olímpico, não tem um gol de bicicleta, não tem um cara que mata a bola no peito e joga a bola para o outro lado. Esse futebol você esquece que nós não vamos ter mais. Antigamente, se você tinha 4, 5 jogadores de camisa 9, que era fora de série. Você tinha 4, 5 camisa 10, que era tudo fora de série. Você tinha um volante, você tinha um meia de muita qualidade. Por isso que eu acho que era um futebol mais talentoso. O futebol brasileiro é referência dos anos 70. E o futebol brasileiro sempre primou pela técnica. Não que ele não tenha tido tática, ordem, itinerário para fazer a jogada. O quarto gol do Brasil, se a gente for avaliar as imagens, é uma aula desse futebol de toque de bola. Essa jogada começa com os dribles do Clodoaldo, ele passa o pé por cima da bola, sai da marcação de dois italianos, joga para o Gerson. O Gerson dá um tapa na bola, levanta a cabeça, tem um espaço que hoje não existe mais. Aí ele vira a bola para o outro lado, tem jogada ajeitada pelo Gersinho, se eu não me engano. A bola rolada para o Pelé, aí o Pelé também para e o Pelé sem olhar. Isso que é impressionante, já sabia que o Carlos Alberto passava por ali. E a finalização do Carlos Alberto com um detalhezinho, a bola dá uma quicadinha no gramado e parece que os deuses de futebol interferem naquilo ali, porque é perfeito para que ele possa chutar a bola da maneira como ele chutou. Eu acho aquele gol fantástico. Nós tínhamos na época grandes jogadores, essa que é a grande verdade. Nós tínhamos para cada posição três, quatro jogadores, que você poderia colocar qualquer um deles que daria conta do recado. Aquela Copa de 70, para você ter ideia, nós tivemos que improvisar alguns jogadores, porque a fartura era tanta, mas que tinham que jogar determinados jogadores. Então nós tivemos no setor de meio campo um Gerson com a mesma qualidade de um Rivelino, mas que os dois tinham que jogar, porque eram craques que não podiam ficar de fora. Diferente de hoje, que hoje ainda nós temos grandes jogadores, grandes craques, mas não em quantidade como tinha antigamente. O que sumiu praticamente do futebol é um estilo de jogador que era o famoso camisa 10. O jogador clássico, Pelé, Ademir Daguia, Rivelino, Zico, nós temos aí jogadores cada um com a sua característica, os camisas 10. Muitos deles nem jogadores de meio campo eram, eram atacantes, mas eram a referência dos times. O jogador passa a ser maior que o clube. Ele passa, há muitos casos que a referência do clube, ela começa a ficar em segundo plano. Eu não gostava de trocar muito de equipe, tanto é que eu joguei em 4, 5 equipes só. Então eu joguei 5 em uma, 6 na outra, 5 na outra, 4, enfim. E isso me identifiquei muito e eu gostava de me identificar com o clube. Mas hoje um pouco menos, mas uma geração, alguns anos atrás, você tinha jogador que passava em 5, 6 clubes no mesmo ano. Então você acaba perdendo essa identidade, né? Essa identificação com o torcedor e com o clube. Antigamente era o prazer de jogar futebol, de vestir a camisa do clube que gostava. Hoje o negócio está muito profissional, mais financeiro, existem assessores para tudo. Primeiro as pessoas têm que entender que o futebol de hoje é um futebol muito comercial, né? É um futebol de muita grana, muitos milhões de dólares em relação ao que era antigamente. A gente tem que ver o jogador como uma pequena empresa, muitas vezes uma grande empresa. Existe uma gama variadíssima de pessoas que circulam e sobrevivem em função de um jogador de futebol. Família, o cara começa a fazer sucesso, aparece parente, primo de tudo quanto é lugar, amigo de infância, né? Eles funcionam mesmo como uma microempresa e às vezes os jogadores, dependendo da qualidade, da fama, são grandes empresas. Então tem muita gente querendo ganhar dinheiro em cima do jogador de futebol. Conclusão, você tem contato com os mercados, os diversos mercados mundiais, em qualquer parte do mundo. Aqui no Brasil não seria diferente. Como no Brasil a matéria-prima, a qualidade é muito boa, é de fato, isso aí é uma verdade, né? A qualidade de modo geral do brasileiro para jogar futebol é a melhor do mundo mesmo. Nós somos bons. Eu acho que o jogador é marcado por títulos. Então se eu tivesse que citar um assim que ficou muito marcante, foi um título que eu ganhei com o Benfica, em Portugal, que foi o campeonato português. E o pós-título, que foi a comemoração da torcida na rua. Mais de meio milhão de benficistas comemorando pelas ruas de Lisboa. Então foi uma coisa louca, eu nunca vi isso na minha vida. A partida mais importante, são três partidas muito importantes na minha vida. Foi em 88, quando eu fiz o gol de bicicleta no Murumbi pelo Guarani. Foi uma partida muito legal, mais de 100 mil pessoas no Murumbi e eu fiz o gol de bicicleta. Aí duas partidas muito importantes que eu fiz foi contra o Atlético Mineiro, em 90, e depois contra o Bahia, que foi o primeiro título brasileiro que o Corinthians teve. Depois de 80 anos, grandes ídolos passaram pelo Corinthians e não conseguiram dar esse título. E eu, graças a Deus, com os meus amigos, companheiros, eu pude participar. Fui muito efetivo nesse título, em 90, artilheiro do time, quase artilheiro do campeonato. O que foi mais marcante para mim foi o início da minha carreira, que já foi em 78, disputando o Campeonato Brasileiro e dando condição do Guarani chegar numa final e ser campeão. Contra um Palmeiras que tinha sua tradição. Ainda acabei fazendo o gol, dando a vitória de 1x0 para o Guarani e conseguimos o primeiro título. Acho que marca muito essa conquista, com pouca idade, com 17 anos, no Campeonato Brasileiro, num time totalmente desconhecido, que era o Guarani. Não tinha favoretismo nenhum. O que é a tática no futebol? É a ocupação de espaço. É um caminho para você aplicar os três fundamentos. Os três fundamentos são atacar, armar o jogo e concluir. Acho que a grande diferença tática do futebol dos Anos Dourados para o futebol de hoje é que há um privilégio em relação à marcação. Hoje a destruição, ela prevalece em relação à criação. Antigamente não existia isso. Por isso que você via jogos 6x5, 5x4, 7x3, isso acontecia com uma grande frequência. Porque o objetivo principal era criar, era fazer os gols. Hoje o objetivo maior é evitar que o adversário faça os gols. As equipes, realmente as que tinham os melhores jogadores com maior qualidade técnica, faziam a diferença. E hoje o espaço, a marcação, ela foi muito desenvolvida e acabaram esse tipo de situação. Então os placares hoje diminuem, foi muito mais pela evolução da marcação. Antigamente a gente assistia a uma partida de futebol e geralmente os resultados eram 4x3, 5x4. Saíam muitos gols, porque se atuava numa parte tática de 4x2, 4x4. Então era quase zagueiro, dois meio-campos e quatro atacantes, com dois pontas. E esses pontas acabaram saindo do ar. Devido a esses novos esquemas táticos que nós temos hoje. Antes o jogador tinha um pouco mais de espaço para executar as ações. Agora os times jogam mais compactados, eles reduzem os espaços de jogo dentro do campo. Isso aí requer mais força, mais agilidade. Então eu acredito que mudou. Acontece que hoje o futebol está muito mais ligado nesse tipo de relação da parte tática, da parte técnica, da parte física. Que o jogador até entende mais esse lado tático. Antigamente eu acho que os técnicos elaboravam muito mais uma parte tática em cima das características do jogador. O jogador brasileiro sempre teve um improviso. A criatividade fez com que o brasileiro tenha essa particularidade. Mas hoje a parte tática ficou muito forte. A exigência, cada um sabe o que tem que fazer realmente dentro de campo. Até porque se você não fizer isso, tem que entender que o adversário está pronto para te matar, vamos dizer assim. Porque precisa ocupar um espaço hoje, na realidade, muito mais do que você ficar correndo desordenadamente. Você precisa estar ocupando um espaço, o seu espaço. Então uma equipe que consegue ocupar os espaços dentro do campo, defensivamente e ofensivamente, ela tem muito mais possibilidade de reter essa posse de bola. Por dentro no Juninho, torcida adora. Para o Wesley, cabe o tiro, vem a batida. O futebol moderno é onde os jogadores agora procuram jogar bem mais no setor, não fica muito aquela situação bagunçada. Então, o futebol moderno hoje, se você não tiver aplicação tática, é difícil de jogar. Hoje é muito notório quando esse jogador não cumpre aquilo que foi determinado. Porque existe uma lacuna, algum jogador adversário está solto, está livre para jogar e isso dificulta. É claro que eu entendo que em alguns momentos você tem que dar liberdade, você tem que dar condição para que o jogador possa exercer seu futebol. Mas hoje é o futebol que você joga muito pelo seu objetivo. Tem gente que acha o futebol de hoje melhor que o futebol de antigamente. Eu acho que o futebol será cada vez melhor quanto mais ele souber conciliar a técnica com a capacidade física, a técnica com a questão tática. Vejo um futuro se aproximando disso em algum tempo. Estou muito feliz de ter participado desse futebol arte maravilhoso. Foi a minha paixão durante 20 anos. O meu futebol era bom para caralho. Cheguei a ver o Pelé ainda, vi o grande momento do Ademir Daguia no Palmeiras, o Rivelino no Corinthians no Fluminense, depois Zico, Sócrates, Reinaldo. Então acho que eu fui um privilegiado nesse sentido. Amor, paixão e beleza. Amor em todos os aspectos, do jogador pelo clube, do clube pelo jogador, paixão do torcedor, sempre que teve implícita, e beleza na prática, beleza na consecução da obra, né? Era uma obra de beleza, era realmente, poderia dizer que era uma obra de arte. É uma obra de beleza, é uma obra de beleza, é uma obra de beleza. É uma obra de beleza, é uma obra de beleza, é uma obra de beleza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto